Gente, oi, tudo bem com vocês? Vamos começar com o meu bizu. Eu vim aqui maquiada, com franjinha. Por que que eu tô de franjinha? Porque eu queria ter uma franja. Porque eu vi muitas pessoas com franja e eu achava legal. Aí minha mãe falou, Sofia, não pode, porque você tem cabelo corteado. Aí ela cortou um franjão, que é bem aqui. Aí eu, não, mãe, quero uma franjinha, por favor, faz uma franjinha. Aí ela fez, ó. Minha vixi, cada um vai até aqui. Então vamos. E o Smushimush ganhou a irmã, gente. E, gente, teve uma pessoa que eu perdi pra colocar o nome desse Smushimush aqui. Aí ele falou assim, Tute. Aí eu pensei assim, Tute Frute. Então o nome dele vai ser Tute Frute. E a Bela, eu já pensei que vai ser Amora. Tute Frute e Amora, vamos ver frutas. Né, frutinhas? Gente, eu ganhei esse envelope da Rihanna. Aquela menininha super legal, divertida, que manda vários beijinhos pros canais. Ela me deu esse envelope, tá com o meu nome, gente. Ela manda beijinhos da sorte. Então vamos abrir o envelope. Já fez um buraco. Mais um, gente. Fica aí. Tem uma coisa ali. Oh, que lindo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É fofinho, mas não dá pra abrir, né? Produção. Tesoura. Cuidado. Vamos cortar. Olha, gente. É de capa dura e ele é bem bonitinho, ó. Ai, que lindo. Gente, que espalhinho lindo. Claro. Aqui a capinha de novo vai mudar, ó. Aqui outro tipo de capinha. Vai mudar pra rosa de novo. Ai, que lindo. E aqui são os corações dos capinhos. Que fofo. Adorei. Muito obrigada. Vou deixar aqui com os muxos de Amora. Gente, olha que linda. Olha que linda, gente. Não, não é aqui, não. Só que tem mais uma fichadinha. Olha que linda. Essa aqui, que lindo esse diamante, gente. Adorei. Vou usar bastante, porque hoje ela tá foando. Beber uma cartinha da Ri pra mim. Olha, gente. Que fofinho. Vamos ler? Vim te desejar um queijo de Natal. Gosto muito do seu canal. Espero que você continue assim. Olha, que fofinho. Olha que fofinho esse desenho. da árvore. Cheio de presentes. Muito bonitinho. Obrigada, Ri. Se inscreva no meu canal. E no canal da Ri. E olha lá. Mua, Ri.